Na última quarta-feira, 10 de maio, completaram-se 18 anos que a Rede Manchete saiu do ar. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Quem lembra dessa emissora provavelmente sente muita, mas muita saudade, porque foi ela responsável por trazer séries e desenhos que ficaram na memória de muitos brasileiros. Pra fazer homenagem a esse canal que trouxe séries formadoras de caráter de muita gente, vamos relembrar o que foi popularizado por lá. Então nessa homelista, a gente separou 7 animes que foram exibidos na Rede Manchete. Nada mais justo do que começar a homelista com Cavaleiros do Zodíaco, que introduziu os animes para muitos brasileiros. Fruto de um acordo entre o canal e a importadora de brinquedos Santoy, Cavaleiros foi ao ar pela primeira vez em 1º de setembro de 1994 e virou um fenômeno nacional com a sua história sobre guerreiros que defendem a deusa Atena e protegem a humanidade das ameaças do mal. A história de Seiya, Shiryu, Yoga, Chun e Yi, que emocionou muita gente, o arco de personagens dramáticos, lutas com a brutalidade nunca antes vista em animações aqui no Brasil, e claro, os bonequinhos, né? Porque eles tiravam e colocavam a armadura e todo mundo queria ter eles. A série ficou no ar pela Manchete até 1997 e depois só voltou à TV Brasileira nos anos 2000, primeiro no canal pago Cartoon Network e depois na TV aberta novamente pela rede Bandeirantes. Hoje a série ainda está no ar, ela é exibida aqui pela Rede Brasil. Na esteira do sucesso de Cavaleiros, a Manchete começou a trazer várias séries que também tem protagonistas masculinos e também tem armaduras. Uma delas foi Shurato, que segue uma premissa similar à de Cavaleiros, mas em vez de se basear na mitologia grega, se baseia na mitologia hinduísta e na mitologia budista. Shurato conta a história do protagonista de mesmo nome, que é transportado de repente para o mundo celestial, ao lado de seu melhor amigo, o Gai. Lá, ele descobre ser um dos oito guardiões divinos do povo de Deva, guerreiros que defendem a deusa Vishnu. Mas o Shurato está mais preocupado em voltar para a Terra, ao lado do Gai, que misteriosamente mudou completamente a sua personalidade e fica tentando matar o próprio amigo. Vou te matar. De todo jeito, não dá muito tempo para o Shurato pensar em voltar ao seu mundo, porque Vishnu é traída por seu braço direito, o Indra, e esse cara põe a culpa no pobre Shurato. A série estreou na Manchete em 1996, mas teve apenas seus 38 primeiros episódios exibidos. A Chikara Filmes, que detinha os direitos de exibição aqui no Brasil, tinha planos para passar também os seis ovas que continuam a história de Shurato. Mas, por restrições de orçamento, eles preferiram se focar em Yu Yu Hakusho. Shurato continuou a ser reprisado pela Manchete até o fim da emissora e nunca foi exibido novamente por nenhum outro canal. Outra série que tentou pegar carona no sucesso de Cavaleiros foi Yoroiden Samurai Troopers, que aqui no Brasil foi rebatizado como Samurai Warriors. Exibida a partir de 1996 na Manchete, a série conta a história de cinco jovens que recebem armaduras para enfrentar um maligno Arago. Cada uma das armaduras é ligada a um atributo, como virtude, justiça, sabedoria, entre outros, e também é ligada a um elemento, fogo, água, terra, luz e ar. Além de terem armaduras com cores diferentes, cada um também tinha uma arma diferente. A versão que passou aqui veio dos Estados Unidos, onde sofreu alguns cortes por conta da violência. Por aqui, Samurai Warriors também ficou marcado pelos fãs por ser muito parecido com Cavaleiros, principalmente por conta da dublagem. Vários dos dubladores de Samurai Warriors também estavam em Cavaleiros. Hermes Baroli, que é a voz do Seiya, fazia o protagonista Héctor, enquanto o Elcio Sodré, que é a voz do Shiryu, dublava o amigo do Héctor, César. Acho que minha armadura precisava recarregar sua força. É, eu sei. Já o vilão Scorpio era dublado por ninguém menos que Gilberto Baroli, conhecido por ser o mestre do Santuário Saga em Cavaleiros. Até mesmo o narrador de Cavaleiros, Jonas Mello, também cumpriu a mesma função em Samurai Warriors. Que coisa absurda. Quando a manchete percebeu o sucesso de Cavaleiros e passou a investir pesado em animação japonesa, um dos primeiros animes que vieram pra cá foi Sailor Moon. Então amor renascerá. Um dos mais famosos animes shoujo, voltados para o público feminino. Pra quem não conhece, Sailor Moon conta a história de Yuzagi Tsukino, ou Serena, como ela ficou conhecida aqui no Brasil. Serena é uma garota de 14 anos que recebe da gata falante Lu na notícia de que ela é a Sailor Moon, guerreira mágica destinada a salvar a terra das forças do mal. Ao longo da história, a Serena vai se juntando a outras Sailors para combater essas forças malignas. Como toda série shoujo, Sailor Moon também tem muito romance, principalmente entre a Serena e o Tuxedo Mask. Sailor Moon teve várias temporadas, mas apenas a primeira foi exibida pela manchete em 1996. A distribuidora Alien International até tentou vender os outros anos do anime para o canal, mas não teve muito sucesso. Sailor Moon só seria exibido por completo aqui no Brasil, a partir dos anos 2000, pelo Cartoon Network, que exibiu a temporada original que passou na manchete, e também Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S e Sailor Moon Stars. Na TV aberta, a série também passou na Record, mas não ficou muito tempo no ar. O investimento da manchete em animes foi tão pesado, que eles começaram a trazer muitas séries avulsas, como OVA's, e juntaram tudo em um bloco chamado US Manga Corps do Brasil. Olha esse nome. US Manga! Esse bloco começou em 1997 e era mais voltado a produções de ficção científica. Passaram no US Manga Corps do Brasil animes como Detonator Organ, Genocyber, Zeorimer, MG Geist e Galforce. Uma das poucas séries que fugiu desse tema foi Fatal Fury, anime baseado na franquia de games de luta da SNK. Vale lembrar que, na época, outras emissoras também estavam investindo em animes, e a manchete provavelmente tentou achar alguma série para competir com Street Fighter 2 Victory, que era exibida no SBT. Um dos melhores animes exibidos pela manchete sem sombra de dúvidas foi Yu Yu Hakusho. A história do jovem Yusuke Urameshi, que vira detetive sobrenatural a contra gosto depois de morrer atropelado, foi uma das últimas séries a fazer sucesso no canal. Criada pelo mestre Yoshihiro Togashi, que muitos devem conhecer hoje por Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho marcou uma geração por seus ótimos personagens e também por suas ótimas sagas, do começo até o final, sempre com bons vilões e boas lutas. Aqui no Brasil também vale destacar a dublagem, que foi muito bem feita e adaptou várias gírias da época. Yu Yu Hakusho estreou na manchete em março de 1997 e ficou no ar até o fim das atividades da emissora. Felizmente o anime voltou para a TV brasileira um pouco depois de Cavaleiros, passando no Cartoon Network, na Band, na Rede 21 e na Play TV. O último anime a estrear na manchete foi, curiosamente, sobre algo bem popular aqui no Brasil, o futebol. Tô falando de Captain Tsubasa, que aqui foi rebatizado como Super Campeões. Super Campeões conta a história do Oliver Tsubasa, um garoto japonês que brilha desde as categorias de base até se tornar um dos astros do futebol mundial. A gente acompanha a história dele desde a escola, ao lado do goleiro e amigo Benji Wakabayashi. A série que foi exibida pela manchete é Captain Tsubasa J, que giraria em torno da Copa de 94, que o Japão disputou. Mas como o anime só chegou aqui depois, a dublagem acabou adaptando tudo para a Copa de 1998. Aqui no Brasil, muita gente zoava a série por suas jogadas impossíveis e chutes miraculosos, que mais faziam os personagens parecerem super-heróis do que jogadores de futebol. A série acabou não fazendo tanto sucesso assim quando foi exibida na Rede Manchete, mas acabou ficando na TV brasileira por mais tempo. Primeiro, ela passou na Rede TV, que herdou o espaço da Manchete na TV aberta, e depois passou também no Cartoon Network. Esses foram os 7 animes que a gente trouxe aí na Rede Manchete para essa homelista, mas a gente sabe que o canal também trouxe muita coisa legal de Tokusatsu. Teve Black Kamen Rider, Giban, Jaspion e muito mais. Conta pra gente aí nos comentários qual desses animes você gostava mais, e se você quer ver uma parte 2 dessa homelista falando dos Tokusatsu que foram exibidos na TV Manchete. Não esquece também de curtir esse vídeo aqui e de assinar o canal. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri